Definitivamente, a inteligência artificial chegou às TVs e a Samsung está sendo a primeira no Brasil a lançar a nova geração da inteligência artificial. São três linhas de TVs EITV, NeoQLED 8K, OLED 4K e NeoQLED 4K, em vários tamanhos e com uma série de inovações baseadas na inteligência artificial. Com todos os atributos de upscaling de resolução para perto de 8K, com todo o trabalho que a inteligência artificial vai fazer em prol de um upscaling de maior qualidade para chegar o mais próximo possível desta resolução. Não existe mais a desculpa para se comprar uma TV 8K porque não existe conteúdo em 8K. Pelo contrário, a sua TV hoje em dia tem a capacidade de aprimorar a resolução deste conteúdo, se ele for Full HD, se ele for 4K, para próximo a 8K. Então a Samsung trouxe um portfólio de produtos que tem o AI dentro do seu processador para otimizar qualquer tipo de conteúdo em qualquer tipo de resolução para próximo a 8K. O processador NQ8 AI geração 3 tem o poder de fazer o upscaling de resolução com as suas 512 redes neurais, ou seja, aprimorar a resolução do conteúdo para próximo a 8K. E também tem a capacidade, através da inteligência artificial, referências que vêm por conta das 512 redes neurais, de também fazer com que o conteúdo tenha um aproveitamento muito maior da frequência de painel que essa TV suporta. Então a função AI Motion Enhancer tem papel fundamental nisso, que é o quê? Transformar conteúdos que nativamente tinham 24 quadros por segundo, 30 quadros por segundo, em 120 Hz. 120 quadros por segundo. Ele quadruplica essa capacidade de frames por segundo. E para conteúdos em 160 Hz, ele consegue quadruplicar para 240 Hz, quando em 4K, aproveitando todo o painel de 240 Hz. Esse processador também tem esse poder de fazer com que o som também seja otimizado e adequado para cada tipo de conteúdo, para cada tipo de residência, ambiente que a sua TV está instalada. Então aqui a gente está falando de um setup muito rico em relação a som. 6.2.4 canais em 90 watts na TV, fora o soundbar que consegue agregar mais 11.1.4 canais, com as suas caixas auxiliares aqui, que ficam perto do sofá para você ter ali o surround real. O AI é fundamental nisso. Então ele vai pegar este conteúdo que está sendo reproduzido, e o processador, o cérebro da TV, que tem essa capacidade de AI, vai passar toda essa informação para o soundbar e orquestrar ali como os alto-falantes dele têm que agir de acordo com cada um dos sons. Então os sons são equalizados, otimizados. Então a AI também melhora a sua percepção e a sua imersão sonora. O SmartThings é o aplicativo da Samsung da casa inteligente, dos dispositivos conectados. E por que ele é legal? Porque ele consegue fazer a automação completa da sua casa através de somente um aplicativo. A capacidade que ele tem de integrar dispositivos terceiros em uma automação que está utilizando o ecossistema de produtos da Samsung, como TVs, eletrodomésticos, tablets, entre outros produtos da Samsung. O bacana é que eu consigo mesclar isso com mais de 1.500 outros dispositivos inteligentes de outras marcas, como por exemplo, lâmpadas inteligentes, cortinas, porteiros eletrônicos, entre outros, para realmente criar ali o teu ambiente 100% automatizado. E o mais bacana disso é que tudo isso é seguro através do Nox Security. Então a sua casa integrada, a sua casa inteligente, está protegida de acessos externos. Dentro do SmartThings, temos a possibilidade de criar um mapa 3D. Esse mapa 3D consegue integrar todos os meus dispositivos conectados de acordo com cada um dos cômodos da minha casa. O que eu consigo fazer com isso? Eu consigo um monitoramento muito melhor, muito mais aperfeiçoado, consigo saber exatamente o status de cada um dos meus produtos conectados, e mais do que isso, eu consigo saber o consumo de energia de cada um deles. Então eu consigo automaticamente saber quanto que o maior condicionado Wind Free, por exemplo, está gastando de energia, quanto que a minha geladeira da Family Hub está gastando, quanto as minhas lâmpadas, e gerenciando ali com muito mais detalhe. Ela vai identificar onde está a sua TV posicionada, no ambiente da sua casa, se a iluminação é muito forte de luz solar, iluminação ambiente, e automaticamente com o sensor posicionado aqui, logo abaixo do logo da Samsung, ele vai perceber o que ele precisa fazer de gerenciamento de brilho. E automaticamente esse brilho é reduzido, não vai atrapalhar a experiência do consumidor quando estiver assistindo aquele filme, mesmo em modo dinâmico, e a TV tem a capacidade de economizar em até 25% do que ela gastaria em uma operação normal. E atrapalhar a experiência do que ela gastaria em uma operação normal.